Música Nossos caminhos se cruzaram Minha esperança nasceu Tu és o anjo aqui na terra O anjo que Deus me deu Tu também és especial Um menino sonhador Sonha voar cantando Com coração cheio de amor És para mim uma amiga verdadeira Tua amizade quero para a vida inteira Estou amigo aqui para te ajudar Minha amizade contigo vou partilhar Nossas amizades nós vamos dividir Cultivar cantos e caminhar a sorrir És para mim uma amiga verdadeira Uma amizade quero para a vida inteira Quando te vi e percebi Que podia em ti confiar Obrigado querida amiga Por fazeres minhas esperança brilhar Só quero que sejas feliz Que cuides bem do teu caminho Com a força a nossa amizade Nunca estarás nele sozinho És para mim uma amiga verdadeira Tua amizade quero para a vida inteira Estou amigo aqui para te ajudar Minha amizade contigo vou partilhar Nossas amizades nós vamos dividir Cultivar cantos e caminhar a sorrir És para mim uma amiga verdadeira Com uma amizade quero para a vida inteira Estou amigo aqui para te ajudar Minha amizade contigo vou partilhar Nossas amizades nós vamos dividir Cultivar cantos e caminhar a sorrir És para mim uma amiga verdadeira Tua amizade quero para a vida inteira Minha amizade contigo vou partilhar Minha amizade contigo vou partilhar